E aí gente, tudo bom? Eu não sei nem expressar em palavras o quanto eu tô animada E eu orgulho também um pouco de ter conseguido cumprir os três desafios da primeira etapa do desafio médio Não foi fácil fazer os vídeos, realmente eram vídeos que me tiraram totalmente da minha zona de conforto Que me fez ver o quanto eu posso ainda evoluir muito E o quanto eu posso, eu tenho capacidade de trazer conteúdos diferentes aqui pro blog, pro youtube Enfim, pra nossa família que a gente já tá crescendo E eu tenho tanta consciência de que eu preciso crescer também junto com vocês Eu não posso ficar simplesmente num mundo pequeno da maquiagem Só falando de maquiagem Porque eu acho que vocês também podem gostar de outras coisas algum dia Enfim, querem me ir fazendo outras coisas Então o Melios me fez ver que eu posso fazer outras coisas também, tá? Mas vamos parar de enrolar e vamos diretamente pro desafio, tá? Esse desafio, apesar de ter sido muito trabalhoso porque levou quase três dias pra ficar pronto Foi um desafio que tipo, não me fez pensar demais Mas assim que eu li o roteiro deles, da Melios, pra fazer o terceiro desafio Eu já sabia que ele ia fazer O terceiro desafio é o desafio de DIY Eu acho que é assim que fala Que é o tal, a gente chama de DIY aqui, né? Mas em Obama é DIY Eu acho que é isso Que é o do it yourself Ou seja, você fazer alguma coisa com as suas mãos Qualquer coisa, você produzir alguma coisa com a sua mão Ao invés de comprar, pronto E aí o Melios sugeriu que a gente pensasse uma pessoa muito, muito especial pra gente Mas que fosse tipo, muito especial mesmo Que a gente contasse todos os nossos segredos E é a primeira pessoa E eu acho que única Que eu conto de tudo, mas acho que é única, assim Que veio na minha mente e foi Nani Que é a minha melhor amiga Pra mim, olha, eu tenho certeza que a gente dividiu vidas do mundo Eu tenho certeza que a gente não é dessa vida só Que a gente veio de outras vidas também A gente tem uns 7 anos de amizade, mais ou menos E a gente nunca brigou Nunca Então quando eu vi esse desafio Pedindo pra gente fazer um presente muito especial Pra uma pessoa muito especial Eu falei que tem que ser Nani E aí eu juntei isso com a minha vontade de querer já Há um tempo eu tinha visto no YouTube Como fazer revelação de foto em madeira Eu tinha achado bonito E eu pensei Quando eu vi o desafio do Melios Eu pensei em fazer isso E aí eu fiquei pensando Pô, eu vou fazer só um... Eu vou colocar uma foto numa madeira E vou entregar pra ela assim E aí eu tive uma ideia Vou contar brevemente o porquê O que que me motivou a fazer isso pra ela Quando o Nani tinha 2 anos de idade A mãe dela infelizmente desencarnou repentinamente Ao longo da vida Ela vem sentindo sempre em datas especiais Uma saudade de uma coisa que ela nunca teve Nunca teve não Só teve por 2 anos Mas praticamente nunca teve, né E como ela ficou pouco tempo na vida de Nani Nani não tem tantas lembranças materiais pra ela Então eu falei Eu quero muito Dar uma coisa pra ela Que ela possa guardar no quarto dela Onde ela for Que tenha a foto da mãe dela Que é um anjo na vida dela Que eu tenho certeza que acompanha ela em tudo Pra ela poder guardar e ficar sempre Durando o tempo que quiser E não precisar pegar algo e tal Aí eu pensei Vou fazer uma coisa com a mãe dela Então ela é uma joia na vida de Nani Aí eu pensei Vou dar um porta joia E a frente do porta joia vai ser a foto da mãe de Nani E aí Quando eu fui comprar o porta joia Eu achei um porta joia lindo Maravilhoso Que tem um espelho Assim que você abre ele sobe um espelho grande Vocês vão ver durante o vídeo como ele é E aí eu lembrei que tem uma música Ah! E a mãe de Nani É tipo assim Nani é a cópia da mãe dela Eu vou colocar a foto delas duas aqui Gente, elas são muito iguais Essas elas são Ai meu Deus Tipo coisa de outra vida também Pronto E como elas são muito parecidas Eu lembrei de uma música de Nando Reis Que Nani gosta de Nando Reis Dessa galera assim Ela gosta muito E eu lembrei de uma música chamada Esfatória Sabe? Aquela Minha cor Minha flor Minha... Sabe? Então Eu lembrei dessa música que Nani gosta também Já cantou Já que eu tava cantando pra ele algumas vezes E eu falei Gente, que ó Eu vou fazer Uma coisa que dê tipo um trocadilho Porque como elas são muito iguais Elas são cara uma da outra Eu queria botar a foto Colocar o início pra essa música E no minha cara Ela quando ela abrir Porque vai ter só a minha cor Minha flor E quando ela abrir vai ter o espelho Que é a minha cara Eu espero que ela goste muito desse presente Foi assim Eu fiz Eu bolei isso com muito carinho Eu quero só que ela se sinta muito especial Porque ela é muito especial pra mim Pra muitas pessoas que ficam na vida dela Nani é tipo um ponto seguro Pra muita gente Então Se você quiser ver Como fazer essa revelação na madeira E como foi a reação dela Recebendo esse presente Eu só vou ficar assistindo E ah Não esquece de votar em mim No desafio médio Tá bom? O link para a votação Tá aqui embaixo No box de informações Agora eu venho subindo Não esquece de votar em mim 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto